PM Pedro Mahan missionário Francisco Antônio Chagas Barbosa, 40, a tiros em Nairobi, no Quênia o missionário brasileiro Francisco Antônio Chagas Barbosa, de 40 anos, foi a tiros neste sábado, após ser sequestrado em Nairobi e no Quênia. Há 12 anos no país africano, onde combateu abusos jovens, tráfico de pessoas e atendeu viúvas e refugiados. Ele fazia duas visitas por ano amigos na Igreja Episcopal Nova Vida em Planaltina, no Distrito Federal. Pastor é encontrado dentro de carro no DF com corte no pescoço, pastor assassinado no areal matou o filho do chefão do crime em 2018, diz PCDF no Centro Religioso, Francisco se preparou para ser missionário, função que o bispo Nilson César Marques Rodrigues, 46 anos, desempenhou de longe e também na África Oriental, com um colega. Ele lembra uma situação inusitada em outubro do ano passado, quando realizaram um torneio de futebol na Somália para jovens e crianças, enquanto ao fundo havia homens armados com metralhadoras, um grupo radical islâmico. Conseguimos ter um momento de descontração com os jovens. Isso foi muito forte porque a gente viu a simplicidade de uma coisa pequena que trazia alegria para aqueles. Compramos bolas, um troféu e fizemos um torneio de futebol lá, que foi muito bem recebido pelas crianças, lembra? Por atitudes como essa, o bispo define Francisco como um homem extremamente otimista, de muita garra. Ele era muito alegre e sempre muito feliz com a vida e com todos. Adorava cuidar das pessoas, comenta. O bispo Nilson César conclui que não se arrepende da morte Francisco, pois os missionários acreditam estar em uma área a risco para cumprir a missão cuidar pessoas em situação vulnerabilidade social. Vamos até os confins da Terra com um propósito, cumprindo a vontade de Deus, cuidando de cada povo, tribo, língua e nação completa. Francisco nasceu em Varjota, no Ceará, a cerca de 200 quilômetros da capital Fortaleza. Esposa detalha o caso em vídeo divulgado na internet, esposa missionário, Franciane Barbosa. Conta Embaixada Brasil no Quênia procurou família pastor e informou que polícia local investiga o caso obteve NS Carro de Francisco. Dois homens o prenderam, que tentaram sair do carro. Na hora ele foi executado. E sem saber o que iam fazer, colocaram fogo no carro detalha. Aproveitando a ocasião, a viúva do pastor agradece o que o Espírito Santo está fazendo em sua vida e na dos irmãos religiosos, sabendo que seu esposo está com Deus. Suas orações têm me fortalecido muito aqui neste lugar, diz ela, com uma colega de missão ao seu lado. Ela confere o vídeo. Rodrigues a reportagem entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores para saber mais informações sobre o apoio à família de Francisco, mas ainda não obteve resposta.